E quarenta, agora seis e quarenta, um corpo foi encontrado na mata do Xenxen, Mário Andreasa. A vítima foi identificada como Jason Heikson Santiago da Silva, de vinte e oito anos. O Águia tem os detalhes pra gente. Estou aqui com o Major Anderson, que vai trazer mais informações a respeito desse corpo que foi encontrado na tardinha dessa quarta-feira em uma mata aqui no conjunto Mário Andreasa. Major, essa vítima já foi identificada ou foi morta através de quê? Foi morta através de uso de arma de fogo, foi encontrado dentro da mata do Xenxen, no conjunto Mário Andreasa. Aparentemente, os calibres que foram utilizados através, com informação da perícia, calibre 12, calibre .40, um local de difícil acesso e foi encontrado por pessoas que passavam pela região de mata e acionado através de 190, através do Centro Integrado de Operações Policiais. Identificamos esse jovem, Jason, de vinte e oito anos de idade, natural daqui da Paraíba. Entretanto, já tinha crimes contra o mesmo no estado de São Paulo, no estado de Minas Gerais e, infelizmente, perdeu a vida aqui em Bahia nessa tarde. Major, de domingo para cá, houveram quatro homicídios. Existe uma conversação que teve uma rachadinha de facções e também tem uns áudios girando que vão impedir as aulas em um colégio no Mário Andreasa, no Antônio Gomes. O senhor tomou conhecimento disso? Informalmente tomamos conhecimento através das redes sociais, informalmente. Mas a Polícia Militar, por ser um órgão estatal, um órgão de segurança de estado, ela detém de todo um protocolo, de um gabinete de crise, através da Secretaria de Segurança, bem como Polícia Militar, Polícia Civil, que faz todo esse levantamento e passa para nós, policiais militares, a informação segura, a informação quente. Mas as linhas de investigação, as linhas de atuação não é dispensada em momento algum e realizamos as rondas, sim, com todas as informações que recebemos, seja ela através do Centro Integrado de Operações Policiais, seja ela através dos órgãos da Central de Comando Integrada, bem como também da população, através das redes sociais, para que possamos trazer. O que eu posso mencionar, tranquilizar a sociedade. Estamos vivendo um momento atípico, isso é lamentável. Viemos em uma decrescente de homicídio em oito anos. Estamos seis meses, esse semestre, reduzimos 34% no índice de homicídio referente ao ano passado. Mas, infelizmente, a Polícia Militar, os órgãos de segurança, não tem como estar em todos os locais, principalmente no homicídio de hoje. A gente fica bastante, lamenta essa situação, local de difícil acesso, local que o carro para. Temos que caminhar ainda 800 metros. Então, para você ver que a atuação da Polícia Militar, de uma certa forma, dos órgãos de segurança, está surtindo efeito. Minha gente, inclusive, Bahia vive os últimos dias de muito medo para a população. Nas últimas 72 horas, quatro mortes violentas foram contabilizadas. Para atualizar mais sobre esse assunto, eu estou com o Gustavo Chaves, que está ao lado.